Texto Diário Dramatizado Bom dia a todos aqueles que amam a Jeová Deus, a este café da manhã espiritual. O tema de hoje é Você estará comigo no paraíso. E o texto diário que analisarmos hoje é Lucas 23, 43 Em verdade, eu lhe digo hoje. Você estará comigo no paraíso. Jesus e os dois criminosos ao lado dele estavam agonizando nos últimos minutos de suas vidas. Um pouco antes, esses dois homens tinham zombado de Jesus. Mas um deles mudou de atitude. Ele disse Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Jesus respondeu Em verdade, eu lhe digo hoje. Você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43 As palavras de Jesus para o criminoso nos incentivam a imaginar a vida no paraíso. Algo que vai nos ajudar a fazer isso é relembrar como foi o reinado de Salomão. Por quê? Porque o reinado dele foi pacífico e próspero. E a Bíblia diz que Jesus é muito maior do que Salomão. Então, imagine como vai ser o reinado de Jesus. Ele e os 144 mil farão coisas maravilhosas no paraíso aqui na Terra. E as outras ovelhas? Com certeza, elas querem muito saber o que precisam fazer para viver para sempre no paraíso. Como você responderia? O que podemos concluir sobre o criminoso e sobre o que ele acreditava? Como judeu, é bem provável que esse criminoso soubesse sobre o relato de Adão e Eva e sobre o paraíso que Jeová criou para eles. Então, quando ouviu as palavras de Jesus, esse homem deve ter pensado num lindo paraíso aqui na Terra. E lembre-se, esperamos por você amanhã!